Oi pessoal, então essa música aqui é o Papepipopu, faz parte do Nananina e seus bichinhos, que são várias historinhas da Nana e da Nina e seus bichinhos. Eu vou tocar essa que as crianças gostam bastante, chama-se Papepipopu. Vamos lá! Papepipopu Eu sou a Giovana, a marinha de pijama, moro uma preguiça na minha campa. De vestido de bolinha, corre, corre, corre a Nina. Será que nunca dorme essa menina? Papepipopu 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 O bolo no jardim, correndo atrás de mim, caminho balançando assim, assim. O sapeca quer picar, rodar, girar, parar, pula, 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 pula. Peixe as trubão, tá no banho, a gata, a joia, acha estranho. A coragem é maior do que o tamanho. Um banho pra lavar, toalha pra secar, bichinhos esperando seu papá. Papepipopu 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 Na hora do sominho Deitado Deitado no seu ninho Dorme, 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 passarinho Deitado no seu ninho Papepipopu 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 Amém.